Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo o vídeo aí, tudo jóia né? Estamos aqui na nossa mini cama de cultivo para poder passar uma explicação um pouco melhor de como foi montado o sistema. Eu tenho inscrito no nosso canal e pediu para a gente dar uma explicação, explicar um pouco melhor o sistema, como funciona. E vamos dar uma passada aqui para vocês verem aqui, vamos ligar o sistema. Eu dei uma limpada no sistema 8, como eu faço todo domingo, de praxe, já fiz a limpeza e vou fazer o funcionamento da ligar a bomba e vocês vão ver aí como que é o funcionamento da mini cama de cultivo. Segue aí! Antes de tudo gente, se inscreve no canal aí, dá o joinha, aquele comentário lá para a gente lá, entendeu? Ative o sininho lá e compartilhe com os amigos aí, para a gente estar sempre fazendo um vídeo aí para vocês aí explicando a criação de tilápio e caixa d'água. Para quem gosta né gente, desse tipo de esse hobby, para mim é um hobby né? Eu não tenho sistema aqui para comercialização é para mim, eu e meu filho aqui nós gostamos, nós montamos um sistema para nós criar nossos peixinhos aí, comer aí no final de semana com a família, para que estiver tudo ok né? Gente, aqui ó, compramos aqui as mudinhas de alface, vou mostrar também aqui as nossas mudinhas de alface, até uns quinze dias que eu coloquei. O desenvolvimento delas foi bom sabe? Mas está no sol, eu não tenho como ainda fazer um sombrite aqui, que é o certo, tem que ter um sombrite para poder não queimar né? Não ela queima, as hortaliças queima. Mas o desenvolvimento bem, foi bem viu? Vocês viram aí. Essa principalmente a alface repicada, entendeu? E vamos lá, aqui ó, a nossa cama de cultivo. Eu coloquei essa pedra aqui, é para poder segurar a capa que reveste o sifão bel, porque na hora que está subindo o sistema, ele está subindo, porque o cano é maneiro né? Aí está subindo, eu coloquei essa pedra aqui. Vou mostrar para vocês aqui como que é o sifão bel. Aqui para vocês verem, é esse pedaço de cano, entendeu? Colado, que não pode ter ar, entrada de ar. Entendeu? Esse aqui é para passagem d'água né? Lá embaixo, o cortadinho é para encaixar certinho no frange. E esse corte que eu fiz aqui, o primeiro, era para ser o corte da água, entendeu? Não que a cama de cultivo encher, não que ela der a descarga, esse corte aqui, entra ar e corta a água, na altura. Mas porém, está jogando muita água, estava jogando muita água na minha caixa d'água. E a caixa estava subindo muito, entendeu? É porque o meu overflow, está na flor da água aqui, para vocês verem, presta atenção para vocês verem. Eu montei desse tipo, está dando certo, o intuito está dando certo. Mas porém, para esse tipo de sistema, de cama de cultivo, ele tem fufurado um pouco mais baixo. Não pode ser na borda da caixa, um pouco mais baixo. Porque, quando dá a descarga da cama de cultivo, vai vir muita água para a caixa, entendeu? E vai subir o nível da água, aí eu subindo o nível da água, aí vai puxar para o decantador, beleza, tudo tranquilo. Mas o jeito que está aqui, estava subindo muito e transbordando. Aí o que eu fiz? Eu fui e cortei o nível, para dar só uma pouca descarga, para dar só uma metade da descarga, entendeu? Olha aí para vocês verem. Aqui dentro, gente, tem um caninho de 20 milímetros, para vocês verem a altura. Ele é cortado mais ou menos 5 centímetros da borda da caixa, entendeu? Porque é o seguinte, aí você também vai controlar a altura que você quer que a sua cama de cultivo enche. Mas o certo é uns 5 centímetros abaixo. Porque aqui dentro, o cano aqui, ele vai por cima. Olha para você ver. Ele vai por cima, para dar entrada de... Aí vai dar ar, para criar o vácuo, para jogar a água fora, entendeu? Para dar descarga. Só que é o seguinte, nesse meio tempo aumenta o nível mais ainda, até dar a pressão, o nível aumenta da água. E perigoso a água sair fora. Porque aqui enche bem mesmo, você vai ver aqui. O certo é uns 5 centímetros mais baixo, entendeu? Aí o que acontece? Isso aqui funciona como uma... Isso é tipo uma bomba, né? Que dá pressão, vai encher de ar, que a água vai subindo, vai subindo, dá aquela pressão. Só que ela ganha o nível, do que o caninho está lá dentro, ela ganha o nível, começa a dar descarga. Aí puxa, puxa o ar, o ar joga, dá aquela pressão e vai embora, né? Dá aquela descarga. Eu dei minha explicação aí da parte mecânica, né? Se alguém souber aí como é que funciona, o normal, a física, que a física eu não sei, só o option ar para explicar, né? Se vier algum option ar para dar uma explicação para a gente, Porque tem muita gente aí que talvez está mais por dentro, né? Como que funciona o vácuo, né? Dar esse vácuo aí para a explicação, aí a gente vai e fixa lá no comentário, né? Dá um comentário para a gente aí, certinho aí. Porque eu fiz a primeira vez, quando eu fiz, para que a multicultiva não deu certo. E foi assistindo vários vídeos aí. E eu peguei uma dica boa aí da companhia Ferreira. Vou explicar, porque eu vi lá, explicou direitinho e deu certinho. Fiz e deu certo, ó. E aqui, eu falo para vocês também o seguinte, esse cano aqui de 100 milímetros, entendeu? Ele é todo furadinho. Vocês viram, eu não expliquei da outra vez, ele é todo furadinho, está vendo? Para poder a água passar e não a argila expandida lá, né? Para entupir o sistema, entendeu? E eu acho também que a gravidade aqui, ó. O cano tem que ser um pouco maior, entendeu? Mais alto, não que dá a sucção. Então, a água aí, com pressão, dá aquela pressão, né? E puxa e joga na caixa. Vou mostrar para vocês aí funcionando agora. Aqui, ó. Vocês viram aí, ó. O fluxo da água eu deixo pouquinho, entendeu? Aí vocês controlam aí. Tem gente que colocar mais. Vocês controlam aí. Eu deixo mais pouco, porque é para dar mais devagar, né? A descarga, né? Aí vocês controlam aí o tipo que vocês querem que dá. Quanto mais vezes, quanto mais água sair, mais rápido vai dar a descarga na caixa, entendeu? Aí eu deixo o fluxo mais pouco. Entendeu? Aí vai dar certinho. Primeiro eu mostro para vocês a descarga lá. E falar um pouco para vocês o seguinte. Como eu te falei da alface no começo. Vou fazer o teste aqui se vai dar certo. Vocês vão acompanhar aí sempre até gravando. Entendeu? E pelo jeito acho que vai dar certo. Só que falta um sombrito. Eu tenho que reforçar de novo o que eu falei no começo. Um sombrito para dar certinho. Para não queimar as alface. Aí gente, ó. Esse aí é meu filho que faz os vídeos shorts para mim aí. Está comigo aí no canal aí. O canal é meu e dele. Ele sempre está me ajudando aí. Entendeu? Mostra para vocês aí. Está sempre igual. Eu gravo os shorts do meu pai meio de semana. Sou o Arthur e gravo aí o sistema aí. Tão de semana, né? É que eu trabalho, né? Eu trabalho. Na parte da tarde eu trato. Ele trata na parte da manhã. Na parte da manhã. Assim, não volta de meio-dia, né? Aí ele vem do curso, sai da escola e vem e vai para o serviço também. Vou mostrar para vocês aí, gente. Está começando a descarga. É para vocês aí. Começa um pouquinho. Entendeu? E olha. Está olhando para vocês aí. Começa devagarinho até fortalecer o fluxo. O outro lá, gente, é da cama de cultivo. É fluxo contínuo. É aquela cama de cultivo ali que tem as lêmenas e a salvinha. De cá que é a... Vou separar um pouquinho, ó. Para vocês verem. Olha aí, gente. Deu uma descarga aí, ó. Olha aí para vocês verem ali, ó. Vem com bastante pressão. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí para vocês verem. Está escutando o barulho e vai descendo, ó. Vai fantaseando. Aí, gente. Desculpa aí de eu ter brincado aí sobre option ice aí. Que a gente é meio leigo nesse assunto, né, gente. De parte de... Nesse fomeu a gente aprendeu aí com outros canais aí. A parte de física aí. Não é com a gente não, hein. Desculpa qualquer coisa aí. A gente brincando, interagindo aí. Entendeu? Mas se alguém quiser comentar lá, comenta lá. Que a gente vai fixar lá, hein. Como que funciona essa física aí. Aí, ó. Acabou. Entrou o barulhinho. Descarga. Aí finalizou a descarga. Para vocês verem. Aí continua tudo de novo. O processo. Entendeu? Foi isso aí, gente. Vocês viram aí a descarga. Se vocês quiserem ver melhor. Assete os três vídeos. Os dois vídeos anteriores. De como montar a minicama cultivo. Tem o outro vídeo também que nós postamos. Eu vou mostrar um pouco também. E esse vídeo. Isso aí vocês vão ter a melhor noção de como montar o sistema. Entendeu? E se inscreve no canal aí, gente. Não esquece. Dá aquele joinha. Ativa o sininho. Dá aquele comentário. Joia para a gente ir. Uma sugestão bacana. Entendeu? E falar para vocês é o... Quem quiser montar o sistema. Criação de tilabia e caixa d'água. Monte. Eu estou aqui. Mas o meu filho é como hobby. Mas pode virar... É... Como se diz. É... Lucro. Lucrativo, né? Nós vamos aumentar o sistema aqui sim. Nesse espaço que vocês estão vendo aqui. Eu vou... Vou montar um fômodo aqui de comer. Eu quero montar um fômodo aqui. Eu gosto de mexer com animais. Eu quero montar tipo uma agropecuária aqui no meu bairro aqui. Entendeu? E vou em cima. E vou em cima do cômodo. Eu vou fazer um sistema de criação de tilabia lá em cima. Bacana. Vocês vão acompanhar aí. Vai ficar show de bola. Entendeu? Incentivar. Quem quiser montar, monte. Tem uns perrengues. Tem uns problemas. Vai ter. Você não vai ter como não ter não. Entendeu? Vai ter um trabalho de limpeza. Sempre limpar. Cuidar. Porque é o... O negócio é que a gente cuida da casa da gente. Tem que estar sempre cuidando. Entendeu? Monte sim. E vamos fazer um vídeo aí. Mostrar pra vocês aí. Vai sair um vídeo aí. Sobre. Mostrando a biometria da tilabia. Pesar ela. Pra vocês verem aí. Como tem satisfatório. Entendeu? Criar. Tilabia em caixa d'água. É muito bom. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Obrigado. Com Deus.